Fala aí pessoal, tudo bem? Você está no canal Corrida Rusca pela Estrada, que é uma mescla de tudo Corrida de rua, está parado no momento porque eu tive um problema no joelho Viagem pela estrada e tudo mais e também essa Kombi que está se tendo transformado em uma Kombi Home, isso mesmo E aí eu vou mostrar algumas imagens para vocês de algo que eu já fiz, eu achei interessante Porque às vezes você é dono de uma Kombi, quer fazer uma Kombi Home, vai fazer os armários aéreos e tudo E quer permanecer com o seu banco interiço, sem mexer nele, não vai fazer armário do lado, nem nada Vai ser interessante você assistir esse vídeo, meu nome é Vanuti Júnior E aí vocês vão poder acompanhar o que nós fizemos, qual foi a engenhoca para que o banco deite e levante Utilizando umas travas de carro do banco traseiro dos veículos Não se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative o sininho para que você receba os nossos novos vídeos Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você será notificado E é isso Vamos para a vinheta e logo logo eu volto O banco daqui já foi retirado O banco traseiro Ele é um banco que ele vem fixo aqui atrás No meu caso não tem nada, tirei Qual que vai ser a ideia? Para passar no Inmetro, nós vamos deitar esse banco Que nivela Nivela com a parte traseira da Kombi Está vendo? Niveladinho E aqui nós vamos colocar um colchão Que isso já configura como se fosse uma cama, um banco cama Então tem como dormir ali, tem Atravessado, encolhido, tudo, mas tem como Então já é válido E aqui nós colocamos um móvel Um móvel Que eu tinha lá um MDF em casa Um amigo meu fez esse móvel Colocamos aqui fechadura, isso fecha Aqui inclusive tem um colchão aqui de acampamento Fizemos uma gaveta aqui também trancada Só com a chave para abrir E eu coloquei esse outro sistema aqui Que a gente abre assim Então fica travado também, porque tem que estar tudo travado Aqui o que eu tenho? Um fogão cerâmico Fogãozinho de uma boca Daqueles de refil Que é o gás E aqui eu fecho Fechei e acabou Tudo travado, tudo preso Não balança nem um pouco Aqui atrás o que eu fiz? Dois furos Um foi feito aqui Lá nesse parafuso E o outro aqui Por dentro o que eu coloquei? Borboleta Coloquei as borboletas Por quê? Eu fixo E se eu quiser Eu posso tirar isso Tirar esse móvel daqui Posso até colocar ele lá de fora E cozinhar em cima Disso aqui Caso eu queira Dessa forma aqui Com esse móvel já Tudo preso Como está? Fixo Que é o que eles exigem Fixo E aí isso aqui já configura um motor casa Para poder fazer essa modificação Agora nós estamos fazendo aqui uma adaptação E nós vamos colocar alguma coisa aqui Que vai prender Aqui nesse parafuso Eu comprei Um sistema de veículo Daqueles que você puxa E você vem com ele para cá E ele vai justamente Fazer a fixação ali Aqueles dois parafusos Essa é a ideia Aqui pela parte de trás Para vocês verem É isso aqui Essas foram as peças que eu adquiri Que Estarão entrando aqui E soltando aqui Fabricada? Oh Que que é isso? Que que é isso? Esse foi o momento Que nós escoramos aí A peça No parafuso Para fazermos aí A marcação Com uma caneta Na traseira do banco Que ali tem dois furinhos Então levamos essa chapa Para a furadeira Fizemos dois furos De acordo com o furo do banco Aí nós colocamos Para poder ver Se estava no local certo Está aí A chapa Sem a peça E logo em seguida Nós fizemos aí A colocação dos parafusos E também Instalamos o sistema Colocamos a peça Na chapa E lógico né Depois travamos Ficou uma beleza Pintamos também a chapa Para ficar mais bonitinho E está aí Olha a cama Como ficou Pessoal Hoje é um outro dia Os procedimentos foram feitos Ontem E aí para vocês conhecerem Como que ficou o negócio aqui Vocês viram aí Que eu comprei Duas peças É um par De trava Para banco traseiro De veículo E vocês precisam ver Qual que é o mais adequado Para fazer a adaptação No banco da Kombi Por quê? O banco da Kombi Quem tem Kombi e sabe Ele vem com Uma trava Ele vem com uma chapinha Dois parafusos Parafusos Aqui na lateral dela Só que aqui não tem O meu tirou Da parte de cá Eu vou até tentar Arrumar uma imagem Para vocês De como que era uma Kombi E aí eu Coloco nesse vídeo aqui E o banco de Kombi Ele não deita por si só Ele fica travado Preso Como está esse daqui Para poder facilitar De passar pelo Inmetro Para fazer o laudo Para fazer a modificação Da documentação De passageiro Caminhoneta Seja lá o que for Para motor casa Eu tive que criar Esse sistema aqui Mas na realidade Foi uma ideia Do meu grande amigo José Soares Lá do escapamento Sinal Verde Eu fui lá Falei Estava pensando Nos negócios Que eu preciso Ter uma facilidade De tirar Para deitar o banco E poder colocar Aqui em cima Dois colchões Que é válido Colchão Ou algum Se você tiver Aqueles negócios Também para acampar Tipo um saco de dormir Que é grosso Parece um edredom Mas é grossão Você vai e coloca Na barraca Aquilo também serve Um colchão inflável Porém colchão inflável Todo mundo que compra Se arrepende Porque aquilo lá É um problema sério Você deita nele Ele vai Abaixando com você Durante a noite E aquilo para Encher E também Esvaziar É uma porcaria Eu tive uma Experiência Foi péssima E todas as pessoas Que eu conheço Que também tem E tiveram Péssima experiência A propaganda Chama aquela atenção Que o negócio Você compra E entra numa furada Então nós compramos As duas peças De travamento De banco Traseiro de veículos E o Zé Soares Teve a ideia De adaptar aqui Foi bacana demais Porque ele fez uma chapa Essa chapa Deve ter mais ou menos Uns dois Três milímetros Vamos assim dizer Cortou Inclusive de um metalão Grosso Grande Para não precisar De fazer já a curva Tem como Sem torta Tem Colocou a peça No metalão Fez o desenho Dela Riscou em volta E cortou Isso aqui Com a maquita Com o disco De corte Cortou com a maquita Depois foi para o esmeril Fez uns acabamentos Em volta Para não ficar machucando Depois passou Numa Polideira E pronto Fizemos furos Colocamos parafuso Com porca Aí o sistema Ficou fácil Só você soltar Aqui E destrava Porque tem Aquele parafuso Mas eu vou mostrar Isso melhor Para vocês Então olha aqui Uma eu puxo Para cá E o outro Para lá Eu faço isso Acabou Igual o carro E aqui tem esse parafuso Está vendo aqui Eu vou até trocar Vou botar um diário Aqui que ele fica Mais bonitinho Já até comprei Mas pode ser esse Não tem problema nenhum Deitei o banco Acabou Subir É diferente de carro De carro ele já é próprio Para dobrar Coloco ali Encaixo aqui Encaixo aqui E travei Acabou Está preso Soltou Agora Dá uma chegada Aqui próximo Para o pessoal Ver esse daqui Só para vocês entenderem Olha lá Olha Ele tem isso aqui Que vai encaixar ali Acabou Travou Viram aí como quer Agora eu vou colocar Os colchões Para vocês verem Os colchões Pode ser um colchão unitário Você pode comprar Uma espuma Revestir ela Num tapeceiro Tudo mais E fica pronto Sem problema nenhum E aí você vai ter Uma cama Porque só tendo a cama Já configura Motor casa E o resto tem que estar Funcionando tudo direitinho A lanterna Faróis O seu para-brisa Tudo Eles vão checar Tudo isso Então tem que estar Beleza funcionando E além das coisas Internas também Esse foi o sistema Que nós fizemos Obrigado aí Pela participação De vocês Vocês que acompanham O canal Corrida Rusca Pela Estrada Não se esqueça De se inscrever Dá o seu like Ativar o sininho Para você receber Os nossos novos vídeos E agora no canal Nós estamos fazendo vídeos Às terças E sábados Às 20 horas Falei para vocês Que eu ia arrumar uma Kombi Para mostrar para vocês Como é o travamento Ali atrás Então eu vim aqui na Kombi Do meu amigo Maurício Isso aí Rapaziada Só na batalha Ih, não tem jeito Não tem jeito A vida pendurada Como alpinista Sabe como é que é Depois eu vou mostrar para vocês O que ele está falando Ali fora Show de bola Olha só Faz uns trabalhos bacanas E se você estiver precisando De trabalho nas alturas Sem montar andame Sem pagar aluguel Com andame E tudo É com o Maurício mesmo É isso, Maurício Com todas as normas De segurança As NRs Diminui Na verdade É o custo-benefício Que vale hoje em dia As grandes empresas As grandes indústrias Não trabalhando Com toda essa situação Porque um trabalho Que você vai gastar Dez homens Com três alpinistas Você resolve o problema E a segurança O risco Tudo avalia Nisso aí E no custo A diferença é muito grande É satisfatório É só entrar em contato Com a gente Vou até aproveitar Vou deixar na descrição Do vídeo aqui embaixo O contato aí Do Monkers Acho que é isso Falei certo? Monkers Alpinismo E Soluções Industriais Esse é o nome Precisando da gente Aí está mais ordem E agora vamos lá Para ver Como que é o esquema Aqui de travamento Da compra Aí como fica Está vendo Tem uma chapinha Com dois parafusos E na lateral Da Kombi Tem um parafuso maior Que é onde nós fizemos A nossa adaptação É engatar É aquela trava De banco traseiro De veículos Foi isso Apenas isso Está aí para vocês Verem como que é O original da Kombi Não abaixa o banco Nem levanta Ele fica travado Ele já vem de fábrica Dessa forma Só para vocês conhecerem Então vocês que querem manter O banco da Kombi Original De fora a fora Vai fazer a sua Kombi Home dessa forma Você não quer Fazer armário Aqui na lateral Tá Você não quer diminuir O tamanho do banco Em largura Basta comprar Isso que nós compramos Para fazer O nosso travamento Quero agradecer Aqui o Maurício Por nos emprestar A Kombi Para fazer esse Mini vídeo Eu amo Kombi Também Amo Isso aqui É o meu xodó Hoje ela está um pouquinho Bagunçada Não a mostra Seu povo vai se assustar Mas em breve Ela vai estar organizada Porque isso aqui É o xodó Não tem jeito não Desde pequenininho Entendeu A gente Amo Meus filhos Já estão aderindo Também A situação Aí É isso Consegue ver ali As cordas Penduradas Olha lá Estão fazendo a limpeza Dessa capela Aqui Ou seja Colocar um andame Aqui é uma loucura Não tem imenso Então olha lá As cordas ali Estão fazendo a limpeza Lá de cima Quantos metros Tem mais ou menos 45 metros 45 metros De altura Olha que loucura Beleza pura Rapaz Combinha dele Olha que show Vai plotar ela toda agora Parece Vai fazer um esqueminha Vai ficar bacana Depois tu vai fazer o vídeo Aí pra gente ir Vamos fazer sim Fazer a visita aí Pra gente ir Vamos Fazer o antes e depois Hoje ela tá Tá show Bagageiro É isso aí Esse é o trabalho Dos monkeys Beleza Uma abração Abraça a todos vocês Fiquem todos com Deus Não se esqueça De inscrever no canal Dá o like Aí no vídeo É Ativar o sininho Toda vez que eu lançar Um vídeo novo Você será notificado E os vídeos agora Todas as terças-feiras E sábados Às 20 horas Valeu Até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto